O teu sorriso é uma verdade E de amor, ver e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar o encanto E o poder de me amarrar Entre os braços, entre os laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Ele mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar o encanto E o poder de me amarrar E o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me amarrar E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim?